Não me procures Vem vir à rua Pobrezinha onde moro Vem porque eu não te demoro Não temo muito para ver Sei que a tua Fica da minha distante E é num bairro elegante Onde gostas de viver É tão diferente A tua casa da minha Mas a trapeira velhinha Por nada posso trocar Entre esta gente Estou talvez fora de moda E na vida de alta roda Para mim não há lugar Sei que onde moras Só lá vivo ao que vês E não deploras Porque até gostas talvez No meu cantinho Não há lustres nem cristais Mas não se vive sozinho Com os ninhos nos beirais Vem vir à rua Pobrezinha onde moro Vem porque eu não te demoro Não temo muito para ver Sei que a tua Fica da minha distante E é num bairro elegante Onde gostas de viver É tão diferente A tua casa da minha Mas a trapeira velhinha Por nada posso trocar Entre esta gente Estou talvez fora de moda E na vida de alta roda Para mim não há lugar Para mim não há lugar